Segunda-feira, dia 28 de outubro, estou aqui mais meu amigo Santos, na pescaria, pesada Descansado, né? Eu falei com o pessoal do grupo que eu ia parar, os patinhos, sem falar com ninguém Mas não tem problema, ó, mexe eu Pode gostar, pode gostar, pode gostar, pode gostar, vai lá, vai lá, vai lá que bateu Pode fique aí, pode fique E o bicho é grande, ó É, vamos ver, bá Ai, ó, vamos pegar, vamos trocar pra ele, ó Fio puxando, ó Que bom esse, viu? Esse é bom É o almoço de medir, ó É, esse é bom, ele tá vindo aqui, ó Ele tá vindo aqui, ó Pode gostar, pode gostar que é lá Pode, ah não Ô, gente Ah não, ah não Não acredito não Ah, não acredito não Caneta azul, azul caneta Azul caneta azul, tá marcada com a letra Pode, ah não, ah não Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a letra